Olá, olá a todos! Aqui é Bruno Benigno do Brasil, falando direto de Santo Antônio, no Texas, para mostrar para vocês um pouco dessa tecnologia que já existe no Brasil há aproximadamente 10 anos, que é o Focal One, o HIFO para a terapia focal. Para me ajudar com isso, eu tenho aqui a Cosette. Olá! Ela trabalha para o Focal One, para o AblaTerm, e ela vai explicar para nós o que é e o que é para. Então, primeiro, obrigado pela sua ameaça e eu gostaria de dizer ao nosso público o que é o HIFO e o que é essa tecnologia? O HIFO é um ultrassom de alta intensidade, então, esta é a nossa proba transrectal que está indo para o modelo do Fantômbio aqui. Então, ela, essencialmente, emite as ruas de ultrassom e perna o tísuo próstata, ela o ablita. Ok, perfeito! Então, é um tratamento que é feito em um OR, claro, em um paciente, sob a general anestesia. Sim. E como o cirurgião sabe onde ele deve acelerar o próstata? Como o cirurgião faz o planejamento do tratamento? Então, uma maneira é a fusão de MRI, então, se o paciente tem um MRI e o radiologista tem marcado uma região de interesse, você pode fazer uma fusão de MRI, onde você usa os axiões de T2 do MRI com a imagem de ultrassom, e então o ROI vai transferir para a sua tela de tratamento, então você sabe exatamente onde você deveria tratar. Então, há algum limite de tamanho para o tratamento com a HIFU ou a próstata? Então, a limite de tamanho, anterior e posterior, 40 milímetros, é o limite. É o limite. E o paciente tem que ficar com a cateter folia por um período de tempo? Sim. 3 a 5 dias é o limite, eu diria. E qual é a população de homens com próstata cancer que são mais adequados para esse tipo de tratamento? Então, apenas pacientes localizados, ou pacientes localizados, ou pacientes localizados, então... Então, nós dizemos que é o limite de risco de intermédio, os pacientes com a posterior lesión são melhores candidatos, não dizer que não podemos fazer anterior, mas posterior, tendemos que ter melhores resultados com. Ok, então, HIFU começou inicialmente em um estado salvado, então, depois de terapia de radiação, e agora, HIFU está ganhando mais espaço no cenário de tratamento, 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 no cenário de tratamento. O cenário de tratamento, no cenário de tratamento, no cenário de tratamento, no cenário de tratamento, emio ablation, e na glória de ablation. Do you think that when we could integrate novel imaging techniques like PET MRI and PET scans, this machine is capable of making this kind of fusion of images as well? Not with a PET scan, just the T2 axials of the MRI. Okay, so very nice. This is the cooling system? Yes. Do you want me to do a little overview? Yes, let's go. Okay, so this right here, this white portion right here, this is your robotic arm. It's holding the HIFU probe, that's that silver portion right here, going into our phantom model. This is our treatment screen, and this is our MRI fusion screen. So as I kind of said already, we upload the T2 axials of the MRI. You contour that, you fuse it with your ultrasound image to get this 3D rendering right here. So this yellow portion right here, that's the ROI that I made. It went ahead and transferred over to our treatment screen right here, so you know exactly where you want to contour. So I'm going to press lesion contour, and I'm going to draw around the region of interest. So these light blue dots right here, those are the focal points, so that's where it's going to fire to. This yellow portion right here, that's what we call our kill zone. So you can use these dark blue dots to adjust your contour, so you can use that to move it away from the urethra, protect the urethra, give yourself a good margin around your region of interest, and you can bring it in to avoid the neurovascular bundles. Once you're happy with your contour, you'll hit your arrow, go to the next slice, and it'll actually auto-populate for you. So you could just make fine-tune adjustments however you need. So I'm going to go through our first block here and plan it out. So once you're done planning your first block, you're going to hit your arrow right here. You're going to hit start firing. It's going to ask, are you sure? You'll say yes. And the machine is robotically going to go back to the first slice that you planned and start firing. So some of our safety features that we have, this orange line right here, that's actually monitoring the rectal wall at all times. So if it gets too thick, the machine will stop firing. This silver sticker right there, that's actually going to go on the patient's hip. That's a patient motion detector. So if the patient moves at all, I'm just going to move this here. You'll see the patient has moved. It stopped firing. Then you'll readjust, hit retry once you're ready, and it'll pick up where you left off. And then you already mentioned this earlier, but that blue fluid that's going through the tubes right here. It's an anti-bubble. It's a kind of anti-bubble fluid. So the fluid itself is used to cool the rectal wall. It's our ablosonic solution. But this pump right here also gets the bubbles out. So, yep. And then also, if the prostate swells or shifts at any point, you can pause. And you can modify your contour. So you can bring it in, you can bring it out. Perfect. You can move the entire thing up or down, whatever you need. Pretty much more intuitive than the previous generation. Yes, definitely. And it's very fast. We ablate about 30 cc an hour. And then, this is pretty much it. Do you have any other questions? No, thank you very much. You're welcome. So, nice to meet you. Nice to meet you too. And for you guys in Brazil, we already have HIFU since 2011. And it's great to see how HIFU has gained more space in the prostate cancer treatment, especially in the local treatments. Of course, for very selected cases and very selected patients. So, thank you very much for your attention and see you in the next video.